Olá, Cláudio Baraçal, amigos do programa Alta Qualidade, nós estamos aqui na sala dos médicos da Clínica Multimagem, na rua Júlio Conceição 296, e nós vamos falar hoje sobre saúde da mulher. Aproveito a oportunidade e pedi para você, telespectador, continue mandando perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br. Quero também agradecer ao Cláudio Baraçal, a toda a sua equipe por mais esse convite, e nós vamos estar à disposição aqui para responder as perguntas dos nossos telespectadores. A Suzana Alves do Marapé em Santos pergunta, meu médico indicou tirar um dos ovários por causa de suspeita de câncer, será que terei que extrair o outro também? Suzana, olha, as coisas são independentes, um ovário nada tem a ver com o outro, se a suspeita é de uma lesão tumoral em um dos ovários, basta que se retire este ovário, o outro ovário será poupado e fará certamente as funções do outro ovário também. Certamente você pode ter uma vida normal, independentemente de tomar hormônios, que seria o caso se você tirasse os dois ovários. A Carla Francisca do Centro de São Vicente pergunta, o câncer de mama pode ser contagioso, doutor? O meu marido fala que é. Carla, o câncer de mama não é contagioso, então não pode haver uma confusão entre contaminação e hereditariedade. Então, por exemplo, a mãe teve um tumor, a irmã da mãe, a avó materna, então você tem um risco maior de ter tumor. Isso é relativo a risco de ter um tumor e não risco de contaminar pelo tumor. O Sérgio Mendonça da Biquinha em São Vicente quer saber. Doutor, minha esposa se queixa de nódulos nas mamas. Quais os fatores que podem levar ao câncer? Sérgio, olha, nódulo de mama é relativamente comum. Ter nódulo não obrigatoriamente representa um tumor. Apenas quando se detecta um nódulo deve ser levada em conta a presença junto a um mastologista ou ginecologista para que ele possa fazer os exames complementares necessários e tratar de forma adequada. A Maria Costa da Ponta da Praia em Santos quer saber. Minha filha de 17 anos se queixa de dores nos seios. Devo me preocupar, doutor, ou faz parte da adolescência? Ô Maria, essa pergunta é muito interessante porque realmente muitas mulheres jovens na faixa de 15 a 30 anos têm dores mamárias sem nenhum tipo de significado. Então não se preocupe, mas é importante que você visite o seu ginecologista para que ele possa fazer um exame e descartar qualquer possibilidade de uma lesão, como a displasia ou outro tipo de doença mamária. A Roberta Melo, do Gonzaga em Santos, pergunta Gostaria de saber se os exames preventivos radiológicos ajudam na prevenção do câncer de mama? Roberta, olha, eu não diria para você que os exames radiológicos ajudam a prevenir o tumor. A origem tumoral não é possível de ser impedida pelo exame radiológico, mas uma vez que você faz um diagnóstico precoce, as suas chances de cura, no caso de ser um tumor maligno, é extremamente alta. Queria agradecer novamente ao Claudio Baraçal por mais esse convite, a toda a sua equipe, muito gentil. Agradecer você, telespectador, que nos brinda com a sua audiência. E eu falo isso muito abertamente porque enquanto pessoas na rua e comentam sobre o programa, a gente fica feliz, então, em dar esse retorno para você. Por isso, continuem enviando perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br Fiquem com Deus. Até o próximo programa.